Bom, preciso falar só que é, né, um trechinho do capítulo A Tempestade ou o Livro dos Dias, de 1996, né, ano em que Renato Russo morreu. Que, diga-se passagem, é um álbum lindo e triste. É, que é isso, que é essa dificuldade que eu tenho de ouvir. Dez dias antes, ele pressentiu que algo podia estar acontecendo. Dado que não era de se atrasar, demorou a chegar à sua loja, a Rocket, onde o Rode também trabalhava. A mulher do guitarrista, Fernanda Vila-Lobos, confessou ao funcionário que Rafael Borges tinha pedido para Dado visitar Renato. À uma da tarde, o guitarrista entrou na loja e foi direto para sua sala. Dado chorou, trancado no banheiro do apartamento de Renato Russo, quando viu o amigo pela última vez, três dias antes de sua morte. Ao lado de Rafael Borges, fez uma visita meteórica ao cantor, já muito abatido e com pouca capacidade para reconhecer as pessoas. Mas ele se lembrou do guitarrista e fez questão de se despedir com um adeus quando viu os dois indo embora. Nossa Senhora, que história, cara.